Eita, amiga! Ah, me sento comendo mel já. Acharam que ia ser minha filha, que ia ser minha filha, que ia ser minha filha. Eita, adora aí. Acharam que ela é ouro. Eita, a contar inglês. Olha a rainha, olha a rainha ali, ó. Cadê a rainha? Cadê a rainha? Ah, eu tô vendo a mãe, ó. Olha, rapaz! Eu tô me deixando passar. Cadê a rainha? Olha isso, né? Olha aqui, ela. Cadê? Mostra aí, André. Aqui é a rainha. Vocês não deixam ninguém ver. Tá vendo? Tô vendo. Tô vendo. Suspense. Mostra a rainha a ele, Gabriel. Olha a rainha, Gabriel. Mostra a rainha a ele, Gabriel. Cadê? Olha ele aí. Levanta aí. Mostra ele, Gabriel. Foi de a rainha. Nem eu não sei onde é que tá. Ela já é. Ela se foi te proteger. Ela tá escondida aqui embaixo. É. Eu quero ver de novo, Gabriel. Bora, velho. Era feliz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.